Olá pessoal, estamos aqui na nossa lavoura de sorgo para mostrar para vocês de cima do ângulo diferente. Estou aqui em uma situação quase caindo, deixa eu mostrar para vocês, em cima do teto da minha saveiro para encher a caçamba aí na abertura do trilho. Deixa eu mostrar aqui, a gente está abrindo o trilho para passar com o trator para fazer o corte da silagem. Como a área aqui é estreita, então a gente abre o trilho no meio e corta do meio para os lados, para ter que evitar de cortar as careiras ao redor. É uma areazinha estreita aqui, praticamente um hectare, mas olha só que maravilha esse sorgo granífero para a silagem da Advanta. Olha só que beleza, olha só a estrutura dele, quase dois metros de altura. Aqui está superando os dois metros de altura, uma área com terra mais vermelha, tem áreas um pouquinho mais pedregosas nessa lavoura aqui que ele chega aos dois metros de altura. E o cacho aí muito lindo também, muito grão mesmo e o porte da planta também super legal. E a gente está abrindo o trilho aqui e vou mostrar para você todo o decorrer dessa lavoura, como a gente vem mostrando, mostrando para você também no dia da silagem como é que vai ficar isso aí dentro do silo. Beleza? E eu vou para o trabalho, vou continuar cortando para cá, tem muita coisa para cortar ainda para abrir o trilho, para a gente fazer a silagem aí nas próximas semanas. Beleza? Vamos lá então!